E o mito, meu amigo, que desabafou e disse que foi o pior dia de campeonato na sua vida, em toda a sua carreira de jogador profissional. Nobro também esclareceu se vai ter lá a Copa Mobile. Vamos ver como isso vai ficar. O que é que está faltando para a equipe da Dolas conquistar esse título com essa nova line? O Complex falou tudo também sobre o campeonato da Talents, a grande final. Rico também citou os erros e esclareceu a torcida. Tudo isso pós-jogo, hein? E os prias, afinal de contas, por que guivaram a Cal, né? Correram da quebra contra a Dolas? Pois é. Vamos começar o vídeo e, claro, deixa aquele like, se inscreva no canal, o conteúdo completo resumido você encontra aqui. Tá preparado? Bora lá! Quer comprar diamantes? Acesse agora a Rei dos Coins. Link na descrição. Alemães que desabafou ontem na sua rede social, né? No Twitter. Depois que o contrato de live acabou, a chegada de influência, ela voltou para a casa dos seus pais, né? E recentemente teve crise de pânico, né? Com o falecimento do seu tio e foi parar em hospital psiquiátrico. Começou o tratamento para ansiedade, mano. É agora, pode atirar aí. É mesmo, gente? Tá no Dante? Eu acho que não, mano. Quem foi hackeado? Eu vi, eu vi. Parece que o canal deu de highlight. Será que ele... Eu acho que ele vendeu, mano. Quem foi hackeado? Mas estão postando o Free Fire ou estão postando outra coisa? Não, estão postando outra coisa, nada a ver. Eu acho que ele vendeu, tá ligado? Que era de highlight. Do Dante, do Dante! Pois é, reforçando aí o novo formato do Mundial, né? Saiu matéria e tudo mais no DNM e tá lá. Novembro, anota na sua agenda. Novembro, hein? Dezoito times, né? Ao invés de vinte, né? Nas edições anteriores. Porém, esse dezoito aqui, cara, é bem melhor. Acho que todo mundo gostou. O formato será de três grupos com seis equipes cada, né? Seis, seis, seis. Sendo que apenas as doze mais bem colocadas avançam pra final. E a decisão será disputada por três dias com seis quedas cada, né? Doze equipes, dezoito quedas, seis quedas a cada dia por três dias, mano. Mano, sensacional. Não tem condição. Até o momento, a gente não tem um local, né? Lembrando que já foi no Rio de Janeiro, já foi em Cigapura duas vezes. E em Bangkok, né? Tailândia três vezes e Rio de Janeiro uma, mano. Onde é que será que vai ser dessa vez? Será que vai ser na casa dos caras? De novo, né? Eis a questão, mano. Trinta horas de viagem. Bagulhinho aqui, ó. Pra pegar, aí não peguei. Aí não é burro não, menino. Chat, quem lembra da época que esses bagulho aqui dava pra trocar por dobro de pontos? Quem é dessa época aí, mano? Foi a época que estragou o Free Fire também. Dobro de pontos, menino. Vou pegar essa parada aqui só pra deixar a conta rara. Tá. Acho que eu pego o Elite hoje, hein? Bem, uma das primeiras organizações que começaram a se posicionar contra o novo formato da Garena, né? Estão frustradas com isso tudo. A Orne, né? Que jogou a Série B, disse que não gostou nem um pouco da situação. E até teve investimento além de média 250 mil reais e não teve retorno, né? Enfim, ó. Acho que toda a equipe da Série B teve prejuízo com isso tudo, né? A Love Funk, por sua vez, já lançou ali, ó. Revelação na Favela, né? Possivelmente é um novo campeonato pra buscar novos jogadores. Mas até o momento não deu mais detalhes. Mercado da bala agora. A VG segue Free Agent, hein? Tava no Flamengo, mas, né? Tava cotado no Flamengo e, ao que indica, não tá mais. A Nakata já dizia mais uma notícia, né? Insider. O coach da Maines, nessa Copa FF, vai ser o Butter, né? Enquanto isso, o anúncio do Misterioso do Corinthians, né? Que é o FON, cotado pra ser o FON. O Rafa ali, o manager, disse que em breve vai ser anunciado, né? Inclusive, após a Love Funk ir bem no campeonato de ontem, né? Da JF League, o Japo BK argumentou. Campo maneiro demais. Tava assistindo hoje, men? E aí a Nakata disse, você não sabe nem eu. O Japo BK é Irineu, né? O Irineu que é o jogador misterioso da Love Funk, né? Japo BK é o que indica. Outro notícia da Insider Nakata aqui. O novo coach do Corinthians é o Knight, galera. Este liquid, né? Este noise, né? Este liquid aí tá Free Agent, né? Os jogadores sem fim. E o start já saiu, né? Já falei sobre isso. O Anreda, se eu não me engano, ele tava fazendo testes no Flamengo, certo? O Anreda tava fazendo testes no Flamengo. Tava sendo cogitado lá. Já tem uma cota que não faz live, pô. A gente não vê ele nos treinos já tem de um tempo. Então, mano, sei lá, né? Será que o torcedor corinthiano pode sonhar com Anreda? Só que muita... E o Prozinho que tá há bastante tempo sem arrumar time, ele desabafou ele nos stories, né? Que disse que vai parar de jogar, arrumar um emprego se não conseguir arrumar um time, né? Todo mundo já sabe o que aconteceu com o Prozinho anos atrás. E o Sulta, meu parceiro, que tá como coach mobile da God Unidas, hein? A fera na LBFF e Copa. E ele chegou bem 10, foi anunciado. Demorou, mas saiu, hein, a fera. E o coach da VK que saiu ontem, né? A silhueta dele na AJF League. Lipão, mano. Quatro caras, mano. Agora, é o Zaraki, rapaz. Agora, mano. O que era pra nós ter ferrei, coado, jogado pra debaixo da pedra, ter subido e matado os para a costa que eles iam trocar com a Laude. Só que, tipo, eu vou voltar, tá ligado? A única que fui eu. Quatro caras com mim, quatro caras com mim, pai. Pois é, o Dionis falou aí rapidamente, né? Que o Zaraki tava na call ontem. E o Zaraki também digitou na final da Talents, né? Disputar essa final aí. Tava com saudades de pegar um competitivo. É isso, né? O Zaraki na Deus. E você, é novo aqui no canal? Pois bem, se liga que a gente traz as novidades sobre o competitivo do Free Fire todos os dias. Isso mesmo. Tá bem difícil de crescer com essa queda no Free Fire, né? Mas hoje, 30% do público que chega aqui no canal, eles não são inscritos. Ou seja, ainda assim a gente tem chance de crescimento e chegarmos então a um milhão. Por isso eu peço pra você esse voto de confiança que em quatro anos batalhando pelo cenário com notícia todos os dias sobre o jogo para você se inscrever e ficar sabendo de tudo o que rola no Free Fire. E claro, né? Apoiar o meu trabalho. Conto com você. Se inscreve no canal do Rádio Atinho Maior. Sete horas da manhã, a gente vai pegar o milhão, pelo amor de Deus. Seguindo dia 6 do 3, às 17 horas, também teremos seis quedinhas. Dia 13, encontro marcado aí às 17 horas mais uma vez. E a nossa final será dividida em duas partes. Final 1 e final 2, dia 20 e 21 de março. Então, fiquem ligados, nossa final vai ter oito quedinhas. Pontoação aí, vocês já estão mais do que acostumados, começando com 12 pontinhos, um ponto por abate. E aí, né, no 9, 8, ou do segundo, com 9 pontos, vai descendo como vocês bem conhecem. Vamos ver como é que vai funcionar nosso mapa. Coisa nova pra vocês, pra vocês acompanharem. Ao todo serão seis quedas por dia nessa primeira etapa, né? Nós teremos aí Purgatório, Alpine, Bermuda, Nova Terra e Kalahari. Cada vez que for a vez de um mapa acontecer, vocês vão ver ele em evidência aí, tá? Então, inicialmente com Purgatório, né? Hoje a gente vai começar com Purgatório e finalizar também com Purgatório. Então, fiquem ligados, porque coisa boa vai acontecer hoje. E olha aí como vocês podem ver, sobrevoando o mapa de Purgatório. Tá o troféu dessa edição aqui, ó. Campeão emulador tá aqui, ó. Tá bonito, hein? Ó, já tá na tela pra vocês, ó. Campeão emulador. Que coisa linda. E esse aqui, obviamente, troféu diferenciado pra galera. Troféu, vamos dizer assim, que ele é o nosso... Produção vai caprichar. Você vai ver o que a gente vai aprontar pro nosso projetão do ano. Viu, né? Tetéu e Samucão tem um plano. No final das contas, que ontem começou, né? A JFA win. Os mobiles jogaram ontem e assim ficou os buias, né? Foram seis quedas e buia da B4, VKS, Laude e Love Funk. Team Solid e Love Funk novamente, né? Dois buias ontem da Love Funk, destaque do campeonato. Mas quem foi em primeiro mesmo foi a Magic, né? Que não deu nenhum buia, mas a regularidade fizeram eles pontuar mais. Love Funk em segundo, VKS, meu parceiro, novamente. O terror, né? O time muda, mas continua bem. O Laude jogou também bem, logo em seguida, V4, Corinthians, Metagame, Team Solid, MBR, Fluxo, Pngame e AJF Sports. Top 1 do Abates foi o Tatu, meu parceiro. Maior MVP. Depois o Banta, o Bops, o Frank, né? Que é o misterioso, o Dax, né? Contato pra ser o Dax e o Iago. Eis o motivo que o Serol está offline de live. Não, mas aí dilatado, o que dilata dentro são as vísceras. Viado, eu vou pro Rio, Nubro. Se você me chamasse pra ir pro Serol Challenge, eu nunca ia rejeitar, irmão. Não vou chamar não, vou chamar não. Não, é óbvio que você não vai chamar, que você não vai fazer nunca mais Serol Challenge, menino. E tá campeonato derrubado do canto. É, um embateu 250 mil, tá? Nossa, graças a Deus a NFA mudou, mano. Bênção, viado. A NFA não é sábado mais, graças a Deus. A NFA é terça e quarta, é, quarta e sexta. Ela vai jogar 18 quedas num dia, que bênção. E a CPN, tem data já? CPN é terça, quarta e quinta. Sempre foi. O Bruno falou, pô. CPN é semana que vem. Não vou falar em alguma live, hein? Ele falou na live da CPN Mobile, que a CPN emulador começa na semana seguinte. Então é semana que vem. A CPN Mobile acaba quinta-feira agora e a emulador começa terça-feira que vem. Aí semana que vem nós jogamos a CPN na terça, a NFA na quarta, na quinta ou sexta-feira. E o Mito que falou sobre a Aurocopa e disse que foi o pior dia de campeonato em sua vida, mano. Nossa, os clipes, meu irmão. Clipe de que que tu quer? Eu tô rindo disso. Ontem foi nosso pior dia, irmão, da vida. Meu pior dia. Eu nunca matei três no dia, tá ligado? Matou quem? Eu tozinho três e nós inek zero. Mano, eu nunca matei três na minha vida. Nunca. Na minha história de vida. Deixa eu ver aqui. Quando que começa? Será que é aqui já? Já. Tem bem, tem. Mito é 4.280. Pera, cara. Ô, coisa. 40. 40. Aqui, tropa. Aqui, nós tava em três porque o Coisa de Léozinho caiu. E é isso aí. Aí, ó. É que eu não tive oportunidade, ó. Ô, mano. Olha isso aqui, pra vocês verem, ó. Na minha tela aqui, eu mostro pra vocês e vocês vão ver o que acontece no meu jogo aqui. Ó. Miei o Jaya, 70 de dano. Vou minhar o outro aqui de novo, ó. Aí, ó. Dei 140 no Jaya, 50 no Flup. Tá ligado? Aí, eu tava com uma mini-use, assim. Ah, me di um xotinha. Aí, o que acontece, ó. Vai pular em mim aqui o Jaya. Ó. Ó, tu deitou o que eu miei. Aí, o Jaya, quando eu vou derrubar ele, ó. Ó, os capicordoneira. Deixou o Jaya e um tiro aqui, um tiro. Era só eu vir aqui, dar um pulinho e matar ele. Eu tomo costa, ó. Tomei do cara que deitou o Neste lá na direita. Aí, eu não tinha o que fazer. Aqui já, deixa eu ver. Mano, essa daqui. Nós foi virar nos caras, ó. E acabou. Ó. Neste caiu. E nós teve que engolir pedra. E o Léozinho... Viraram os caras, os caras viraram vocês. Sim. Aí, eu miei esse daqui. Aí, o Léozinho caiu costa também. Não tinha o que fazer. Aqui, ó. Nós tava avançando. Aí, o Léozinho caiu aqui. Aí, o Turzinho do nada brotou lá em cima e derrubou o que tava embaixo. Aí, ele vai cair pro cara. Eu vou derrubar o cara que tá com ele. Aí, ó. Derrubou com o Turzinho. Aí, eu vou lá salvar o Turzinho. Fingiu pra direita, porque tinha cara finalizando. Que sempre tá confiante. Então, tipo... Se, supondo que... Se a gente fala, no outro dia a gente vai vir quebrando... Aí, a gente não tá mequiludindo em vocês. A gente tá tentando dar confiança pra nós mesmo, tá ligado? Nós temos que estar confiante sempre. Independente se nós tá ruim, coisa assim. Nós temos que estar confiante. Se você não sabe, a Laude fez 10 quedas, né? E pontuou sempre 31. E tá em décimo, né? Eurocopa começou recentemente. Opa, ele tá atacando a droga. O Geral falou que você é filho dele, que você não vai sair do fluxo de tempo nenhum. O Geral será nosso monstro. Nossa. Perfeito. O Geral é chefe do saco. O saco é nosso chefe. Não pensa em sair do fluxo, não. Pra mim, sai do fluxo, tipo... Só se eu fizer alguma merda em específico, os caras me mandem embora. Ou os caras não tá mais aguentando minha cara e me mandem embora, tá ligado? Só que isso, pra mim, sair assim. Eu não penso em sair, não. Independente das desavenças que tem, tá ligado? Porque às vezes nós tá como? Às vezes tem uma briga aqui, uma briga ali. Mas é tudo que se resolve, tá ligado? Mas se um dia os caras quiserem aplicar o Giebs em mim, infelizmente eu vou sair. Mas fora isso, é difícil, tá ligado? Sim, vai ficar nesse barracão aí? Deus é, mano. Não, bati uns 35k na live hoje, acho. Quanto? 35. Tá muito bom, pô. Tá maluco? Jogando Free Fire, menino. Free Fire tem mesmo com a base do público muito alto, mano. A galera gosta de Free Fire. Mas não é mesmo? Eu gosto pra parar em Free Fire, mas... Eu gosto de meio assim. Mano, acho que CPN pra mim é o campo mais difícil, velho. É, CPN é mais difícil. Vai ser o mais difícil de ganhar, velho. É porque, tipo, tem menos que NFA, mano. Então, sei lá, é diferente. Cura a mão, chico. É nada, viado. Ano passado teve muita CPN, viado. Era uma... Nas três, ó. A CPN vai ter lá uma Copa. Essa? Vai ter lá Copa no mês que vem. Pesquisei pra vocês, viado. Não é mesmo que eu não sei o ano passado, eu retrasquei. Opa, é o top 6 da CPN, pô. Que passa pro final. Top 6 da final, joga lá Copa. Ah. Ah, então vai ter CPN antes da La Copa. É, CPN começa semana que vem. Aí quando acaba a CPN lá no final do mês que vem, é... Começa a La Copa. A CPN começa terça-feira, dia 7. E na teoria acaba... Dia 6 de abril. Do mês que vem. É. E a La Copa começa dia 11 de abril. Não, Bru, você tem plano de fazer a La Copa mobile? Mano, não tem um plano, Trapa. Quero ser bem sincero com vocês, não tem um plano, mano. Tem um plano só de fazer a La Copa em um lado, tá ligado? Por enquanto. Talentes cada um, meu amigo. Criança que voa, calde e foge, hein? Não caiu disputando contra a Dolas. Vamos que vamos, é isso? Ah, então vambora, meu garoto. Porque na telinha já tem uma trocação e olha que trocação. Na brincadeira você vem acompanhando conosco. É a Dolas aqui contra nós, é isso? É a Dolas contra nós, se não me engano. 41 jogadores do outro lado. A gente vai acompanhando os Criança. E com... Na brincadeira, Barco, 9 Ghost. Já vai começando quente essa primeira Kelly, no que eu falei, meu garoto. Quem estava ansioso aí, já vai complicando. Porque o Mito já faz um triple kill, Isa. Olha como vai começando essa primeira queda. Na outra queda, em Bermuda, Guivara, então, a cauda OBS, caíram ali do lado, né? Até porque a faz do P não estava jogando. Podia ser por isso. Coringas, Crias, Deuses, Dolas, Iwan, Falcons, K9, Flamingo, Medellin, Noise, Terrornet e Yes. Porque já temos uma possibilita trocação de Yes do lado, o Falcons do outro. Na brincadeira, ZZ vai cair no kill. Tá no... E Kimpeck, Deuses, está com uma eliminação. Conseguiu salvar todos os seus jogadores. E olha, Motoro, olha a Dolas chegando. Olha a Dolas chegando e os Pias ficando de lobby. Vai complicando demais. Os Pias já perderam um, perderam dois. E os Coringas comem, hein? De nave, queimando o asfalto. Enquanto o outro lado, Feliz, tentando fazer algo mais. O Falcons vai caindo. Vai complicando demais pra ele. Mas, ai, que calma lá. Calma que a One está chegando. Nojo, que é a terceira barra seis, hein? Três barra seis pra você hoje, tá bom? Não pega tempo, amanhã também. Mas, no final das contas, a Terronet foi a melhor equipe do dia. A Terronet vem, quem sabe, fazer o Buia. Vai tracendo o garoto. Vai avançando. Vai dando aquele famoso. Vai entrando no covilho. Ele tentou o Slow. Ele castiga o segundo. Olha o que ele vai aprontando. É só mais um Slow. É na sua mão, meu garoto. É só mais um Slow. Vai tentando quem sabe fazer o Buia. Mas não... Buia! A Zilsonou! E assim ficaram os líderes de abate. Ghost com 13. O Frost ali da Terronet com 12. E o Leozinho com 11. E a Terronet, meu amigo, na tabela final ficou assim. Com 151 pontos. Pontuação pra caramba. Bem vemos e convenhamos. Coringa, 130. Dólas, 122. E1. Esporto, 115. Deusa, 110. Nós, 99. Crias, 97. E daí em diante. Flamengo Medellin amargurou a última colocação. 46 pontos em seis quedas. Muito ruim. Jogaram mal demais. O Rico ainda comentou. Tivemos vários erros hoje. Mas só bora. Amanhã tem mais. Obrigado pela torcida, né? Hoje, que é o último dia da grande final da Talents. Quem você acha que leva? Ele queria me expor igual Wallace? E aí, Jackson? Faltando pra dólar de ganhar um camp? Mano, o que eu acho da minha visão que falta pra gente, cara, é só sincronia, mano. Tava muito sincronizado, sabe? De rush. Um tava apagando no meio, outro não tava. Quando ia, outro não ia, entendeu? Basicamente isso. Sincronização. Sincronização. Agora, isso? A rotação tá boa pra car... O pai é bom de rotação, né, mano? O pai sabe. Só na primeira eu falhei, mano. Na primeira partida eu falhei. Tá montado. Falei pra cacete na cal. Era pra ter comido o Costa primeiro, limpado o Costa e depois jogado pro caminhão e ruxado. Essa cal eu falhei muito. O Medeirinho tava só o suco. Sei lá, acontece com o Medeirinho, mano. O Medeirinho tem um time bom pra cacete.